Ah, as férias chegaram. Se tem algo que as crianças têm, é disposição. O que fazer então com os filhos neste período? Bom, opções não faltam no mercado, desde colocá-los para praticar atividades até viagens. Mas atenção pais, que é para não gastar muito, que os principais produtos e serviços procurados durante este período de férias tiveram uma alta no preço em relação ao mesmo período do ano passado, e ficaram acima da inflação. De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, quase tudo relacionado às férias subiu de preço. As passagens de avião tiveram um aumento de mais de 15%. Os cinemas de quase 6,5%, assim como os hotéis. Até mesmo o sorvete, que é bastante consumido nessa época, não ficou de fora. O preço subiu mais de 4%. E se você que é pai ou mãe prometeu para o seu filho algo nessas férias e se arrependeu por causa do preço, cuidado. Essa psicopedagoga afirma que é preciso cumprir com o trato. Porque assim, quando a gente promete uma coisa, geralmente essa promessa vem em troca de alguma coisa que a criança fez, né? Então, em troca do bom comportamento, em troca de estudar um pouco mais, em troca de alguma coisa a gente promete algo grande para a criança. E se ela cumpriu aquilo que foi acordado ali e nós não cumprimos a nossa parte, nós ficamos, perdemos a credibilidade para essa criança. Então, não deu para fazer aquela viagem extraordinária, senta, conversa com ela, olha, não deu para a gente fazer aquela viagem por conta disso. Mas nós vamos fazer essa outra coisa, nós vamos passear no shopping, vai ter um dia bem especial para você. Então, assim, para a criança ver que você fez a sua parte, fez aquilo que você podia também, em compensação daquilo que foi prometido, né? Ela também diz que não é necessário gastar muito dinheiro com as férias. Existem atividades baratas que podem ser feitas em casa mesmo. A opção é o que não falta, né? Então, assim, em casa é um grande laboratório que a gente pode fazer inúmeras experiências com as crianças. Por exemplo, sucata todo mundo tem em casa, garrafa vazia todo mundo tem em casa, restos de papéis todo mundo tem em casa. Então, assim, usando a criatividade a gente pode fazer inúmeras atividades aí com a criança, gastando tempo e gastando pouco dinheiro, né? Agora, se você não pode ficar com o seu filho por causa de trabalho, por exemplo, certamente as colônias de férias seguem sendo uma boa opção. Não, apesar de também terem tido um reajuste nos preços. Aqui, além de brincar, os pequenos também aprendem, como nessa aula de culinária. Você que fez esse lanche? Sim. O que tem nele? Tem tomate, ervilha, pão, presunto de mussarela, ketchup e cenoura. E tá gostoso? Sim. E os monitores dizem que o bom é que a criançada, que dá uma canseira, também cansa bastante por aqui. Como é que elas costumam ficar aí no final do dia? Cansadas. Cansadas, gastam bastante energia, né? Nós temos atividades esportivas, recreativas, culturais. Então, eles chegam em casa cansados. Tchau. Obrigado.